olá galerinha que acompanha a gente aí no canal da marcenaria fim no acabamento para quem não me conhece meu nome é lilson abrindo mais um vídeo para vocês galerinha quem nunca passou por isso aqui ó amortecedor está ruim eu acredito que você também já passou por isso e é por isso que você tá aí no vídeo se atentou ao título do nosso canal a gente vai fazer esse vídeo para vocês galera para ajudar vocês aí de repente não gastar agora um dinheiro para trocar um amortecedor desse e o ouro continua caindo para segurar a porta o porta-mala do seu carro e aqui no meu caso é minha combi home né a casinha tá aí então o que a gente vai fazer hoje fica no vídeo que vocês vão saber a dica aí muito simples para você estar temporariamente resolvendo esse problema aí se você não é inscrito no canal dá essa força para gente se inscreva compartilha deixe seu like seu comentário que é muito bom e ajuda o engajamento e crescimento do canal sem mais delongas sem enrolação vamos para as dicas de hoje vem comigo nesse canal trazer essa dica para vocês entre os excelentes dicas de marcenaria para quem está iniciando a profissão aqui a gente traz um pouco de tudo aonde já falei sobre aquela mola e ela funciona perfeitamente até hoje já tem dois anos que eu instalei a mola invertida nós temos aí o vídeo no canal vou deixar a descrição aí para vocês acompanhar e aqui a gente vai trazer para vocês essa forma aí de vocês estar temporariamente remediando para não gastar não comprar agora um amortecedor o ideal é trocar né pessoal é claro mas vocês conseguem tá resolvendo esse problema aí então vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer essa dica para vocês tá aí o que a gente vai estar utilizando para resolver o problema do amortecedor do seu porta-mala nada mais é pessoal que um pedaço de cano aí você deve ter jogado aí nessas partes de hidráulica sempre tem a gente sempre tem casa um cano de três quartos a medida que dá certinho lá eu vou ensinar vocês o passo a passo essa medida que o amortecedor daquela daquele porta-mala ele passa aqui certinho então não precisa tá abrindo um rasgo aqui cortando dando mais trabalho para vocês aqui eu acredito que é menos trabalhos para vocês retirar uma molazinha que segura aquele amortecedor lá no na porta-mala da sala da sua Kombi do seu carro do que você vim fazendo esse corte aqui e vai ficar um negócio muito mais bambu lá dentro do e podendo correr o risco dele soltar né cair no momento que você abrir o porta-mala aquela abertura pela gravidade pode passar pelo bracinho do porta do amortecedor e não vai cair tá falando sério já assim dessa forma que eu vou ensinar para vocês ela vai ficar lá e não vai cair vai te ajudar aí temporariamente à medida que eu vou estar cortando uma para mim aqui vai ser o suficiente eu vou cortar com 19 centímetros e meio mais ou menos aqui entre 19 e meio e 20 vai ficar legal lá acompanha com a gente aí como que é simples eu vou tá cortando é um caninho já usado vou dar uma lixada nele depois eu pinto né pessoal mas eu a intenção do vídeo para não ficar muito longo é mostrar para vocês que vocês também consegue tá fazendo aí no carro de vocês temporariamente enquanto eu faço o trabalho nós vamos estar colocando esse pedaço de madeira para segurar nossa porta é simples o trabalho é simples como vocês conseguem resolver uma coisa simples que está aí que deve estar atrapalhando dia a dia é desse jeito rapaziada rapaziada é simples eu falo no vídeo aí mas com poucas ferramentas e para você está retirando essa mola e do amortecedor do seu carro uma chave de fenda resolve o caso aí vocês conseguem estar removendo remova essa trava porque quando você remove você consegue deslocar ali o amortecedor encaixar o seu cano de pvc de 3 quartos é para acabar né pessoal simples como vocês verem nem mais depois de tirar daquela mola faz uma alavanca com a chave de fenda e faz uma pressãozinha que ela solta fácil e rápido uma chavinha de fenda simples assim vocês conseguem estar fazendo esse trabalho é a única ferramenta que vão precisar isso daqui um metro para medir o pedacinho de cano de pvc corrigindo né pessoal eu falei que uma chave de fenda em um metro era suficiente não 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 se você tiver aí um sargento chamado morsa e conseguir estar prendendo este cano para você estar fazendo o corte isso vai facilitar muito aí para você estar fazendo um corte além do metro e a chave de fenda você não está utilizando o arco de serra também então é muito importante vocês ter essas ferramentas simples acredito que todo chefe de família tem essa ferramenta em casa depois de cortado passa uma lixa né pessoal eu vou dar uma lixa uma breve lixada aí rapidinho para o vídeo não ficar muito longo e depois eu vou estar instalando lá para vocês bora lá galerinha colocar o nosso a nossa adaptação a gente tirou aquela molinha eu mostrei ele tem um take passado vocês vão botar isso aqui por dentro lá que vocês vão acompanhar no vídeo encaixar isso de volta tá resolvido aí aquele probleminha do amortecedor tá caindo galera é importante lembrar vocês eu falo no início do vídeo mas a medida do cano precisa ser de três quartos é ele é suficiente assim como eu mostro na imagem aí aquela parte mais grossa e do amortecedor ele passa por dentro de tranquilo fica muito fácil você fazer essa medida e essa instalação com essa medida então é simples cano de três quartos aí para você estar fazendo essa adaptação e alguns momentos depois e assim galerinha ficou olha que beleza mostrar para vocês em detalhes deixa eu só mudar aqui a câmera pronta em uma visão mais ampla olha que interessante se caso vocês quiser vocês pode tá colocando dois né um de cada lado aqui e outro aqui mais um já é suficiente embora isso aí é um paliativo né pessoal é uma coisa que vocês vai improvisar até comprar e o kit de amortecedor e fica muito melhor né sem esse recurso técnico não vamos chamar de gambiarra não galerinha vamos chamar de recurso técnico agora vocês para fazer para fazer o sistema de descer vou posicionar a câmera aqui para vocês então como é que é simples não tem mistério acompanha aí galerinha nessas imagens eu mostro para vocês para vocês para vocês ver como que é fácil de fazer e como que funciona tá vendo vocês abre a porta e faz aquele movimento que o cano quando finalizar a subida curso total do amortecedor você encaixa o cano naquele espaço ali na parte mais fina do amortecedor ele vai estar travando a sua porta e mantendo ela aí né aberta não deixando ela descer até porque o nosso amortecedor já cansou com o tempo é mesmo é galerinha se vocês gostaram do vídeo deixa aí um like para mim deixa um comentário que isso muito ajuda o enganjamento do vídeo né o youtube vai continuar recomendando nossos vídeos aí vai poder estar ajudando outras pessoas também e não deixe de se inscrever é claro né galerinha se vocês se inscrevendo também vocês também está ajudando a gente aí né de certa forma compartilhe também nossos vídeos para que chegue o máximo de pessoas possíveis nos grupos de whatsapp para que a gente continua nessa corrente do bem eu daqui te ajudando e vocês aí me ajudando então fique todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser